Para muitos considerado um jogo ultrapassado, o futebol de mesa ou futebol de botão ainda mantém seus adeptos e segue conquistando novos praticantes. Esta semana, o diretório acadêmico Mário Quintana, da Comunicação Social, organizou o Tampax de Futebol de Mesa, com a participação de alunos e egressos da Comunicação Social. O próprio entendimento de diretório acadêmico, não só como espaço de organização dos estudantes, mas também como espaço de integração entre eles. A gente também organiza o Tampax, que é o torneio de futebol, e agora o Tampax de Mesa e outras atividades de futebol de mesa. Por entender que essa integração entre os estudantes se dá muito também pelo esporte, que é uma forma lúdica de conhecer pessoas, de conversar, de trocar algumas experiências. E aí o Otacílio veio com essa ideia, nas gestões anteriores, e a gente vem levando ela adiante sempre, porque a galera fica aqui, fica jogando botão, fica aqui conversando. E é um espaço que a gente considera muito importante para impulsionar o próprio diretório. O torneio aconteceu na sede do Dacom, onde as mesas de futebol de botão já se incorporaram ao dia a dia dos estudantes. A partir de 2009, aqui na comunicação, com dois quadros verdes que estavam à disposição, iam ser jogados fora mesmo, consegui falar com a professora Ada, consegui a liberação dela daqueles quadros, conversei com o pessoal da diretoria aqui do DA, e eles acharam ótima a ideia, não, que beleza e tal, pode deixar uma mesa lá à disposição para o pessoal treinar, e organizar torneios ao mesmo tempo. E organizei o primeiro torneio, com a chancela do professor Rondon, que patrocinou todos os troféus, as medalhas, e organizamos em 2009, eu não participei, eu só organizei. Em 2009 em diante, não parou mais, aí eu faço aqui sempre dois, três torneios por semestre, e aí ia sempre no intervalo do almoço, então dá para fazer, dá para equilibrar, faço um grupo por dia, dois classificam, depois faz semifinal, quarta final, semifinal, final, dá tranquilamente, sem atrapalhar as aulas, sem nada, com a liberação dos professores também. Recentemente a gente fez a taça Eunício Almedo, em homenagem à nossa grande professora, foi sucesso total, né, todo mundo participou, dessa eu participei, porque faltou gente, fiz a final com o meu colega, o menino João Pedro Amaral, e ele me ganhou um a zero, então quer dizer, a gurizada aprendeu, meus pupilos estão fera. A iniciativa do torneio, e também da retomada da cultura do futebol de mesa, veio do botonista Otacílio Neto, servidor técnico administrativo da universidade. A gente sempre teve a preocupação de que o diretório fosse um ambiente que recebesse bem os alunos, e que desse algum amparo nessas horas em que o aluno não tem, não está em sala de aula, não está em laboratório, e com isso, com essa iniciativa, o Otacílio conseguiu coisas que, muitos anos os DAs tentaram, que foi trazer os alunos para dentro do espaço, do diretório, com o futebol de mesa, a gente está vendo isso se concretizar. O futebol de mesa ainda se mantém como uma alternativa descontraída e simples de diversão, mesmo com o entretenimento cada vez mais digitalizado e com a hegemonia dos jogos eletrônicos. A partir da década de 80, que foram introduzidos para a juventude, eles foram se perdendo um pouco, mas não só o futebol de mesa, a bola de gude, qualquer outro tipo de esporte, foi levando muito mais para salas e tal, para os jogos eletrônicos. Isso aí é um resgate que muitos estão fazendo, muitos da antiga e outros nem tão antigos assim, que se apaixonam e veem essa forma de trabalho, para trabalhar com os meninos, com as crianças, você tem como trazer eles para o esporte. E o ressurgimento de algumas mesas de botão já surte efeito entre a velha e a jovem guarda. Renovar, renovar em qualquer ponto onde a gente tenha para fazer um espaço e colocar umas chapas de compensado e começar a jogar de novo, você vai despertar essa paixão, entendeu? Quem já jogou, que está parado, parou um tempão, como o professor Sérgio Pribe, é um professor aqui da UFSM, ele jogou até os 13, 15 anos talvez, depois parou um tempão e retornou agora. Retornou agora, porque ele viu esse movimento aqui no Diretório Acadêmico desde o ano passado e está apaixonado de novo. Quer dizer, isso é maravilhoso, né? E essa é a função que eu tenho, é a minha missão, eu acho, eu entendi como uma missão, né? Eu acho que é uma peculiaridade aqui, em outros diretórios, o pessoal joga sinuca, joga truco, aqui nós jogamos futebol em botão, né? É um pouco diferente, mas deu certo, o pessoal realmente se empolgou bastante com a ideia.